Você sabia que a cura para arritmias cardíacas é uma realidade hoje em dia? Prepare-se para descobrir como pessoas estão vivendo anos com qualidade de vida, deixando para trás o sofrimento e as idas frequentes ao pronto-socorro. Vamos explorar juntos os mitos e verdades sobre esse assunto e aprender como prevenir e tratar as arritmias de forma segura e eficaz. Você já se perguntou se arritmias cardíacas têm cura? Hoje, vamos mergulhar nesse tema e desvendar os mitos e verdades por trás dessa condição que afeta tantas pessoas. É verdade que arritmias cardíacas podem ser curadas? Sim, hoje em dia, muitas arritmias são tratáveis e algumas até curáveis com os avanços médicos. Existem tratamentos caseiros eficazes para arritmias? Não. Embora hábitos saudáveis possam ajudar na prevenção, o tratamento adequado deve ser buscado com um médico especialista. Pessoas com arritmias podem fazer exercícios físicos? Sim, mas é essencial consultar o médico antes para garantir segurança durante a prática de atividades físicas. Arritmias cardíacas afetam apenas idosos? Não. Arritmias podem ocorrer em pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos. Arritmias cardíacas podem desaparecer espontaneamente? Algumas arritmias podem se reverter sozinhas, mas outras exigem tratamento médico adequado. Tomar termogênicos pode causar arritmias? Sim, certas substâncias podem desencadear ou piorar arritmias. Por isso é importante ter cuidado com suplementos e medicamentos. Dormir mal pode causar arritmias? Sim, distúrbios do sono, como apneia, podem aumentar o risco de arritmias. Agora, como prevenir? Adotar hábitos como alimentação balanceada, prática regular de exercícios, evitar o tabagismo e controlar o estresse pode reduzir significativamente o risco de desenvolver arritmias. O estresse crônico pode desencadear arritmias e outros problemas cardíacos. A prática de técnicas de relaxamento, como meditação e yoga, pode ajudar a controlar o estresse e proteger o coração. O consumo excessivo dessas substâncias pode desencadear arritmias. Limitar a ingestão de álcool e cafeína pode ajudar a prevenir problemas cardíacos. Pressão arterial elevada e níveis altos de colesterol estão associados a um maior risco de arritmias e outros problemas cardíacos. Monitorar e manter esses números sob controle é essencial para prevenir complicações. Consultas médicas regulares permitem que o médico monitore a saúde do coração. Identifique fatores de risco precocemente e recomende medidas preventivas personalizadas. Prevenir arritmias cardíacas é possível com pequenas mudanças no estilo de vida e cuidados com a saúde do coração. Chegamos ao fim desta jornada de conhecimento sobre arritmias cardíacas. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Se ainda tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri